Música Pode escutar falar do mano até esconde Porque tá ligado que o bravo tem nobe VDS, VIX, porra Eita caramba Chama Música Música Ela joga e chata pra frente Ela joga e chata pra trás Ela joga a chata pra frente, vai, vai pô Ela joga a chata pra frente, ela joga a chata pra trás Ela joga a chata pra frente, exibida né? Dá pra linha, aproveita que tá escurinho O VDS Mix vai chupar o seu peitinho Dá pra linha, aproveita que tá escurinho O VDS Mix vai chupar o seu peitinho O VDS Mix, tá galudão Ela quer pressão Ela quer pressão Vai, vai Ela quer pressão Ela quer pressão Vai, vai Ai VDS Mix For da pa... Choma! 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado